Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos aqui ao Literanálise e eu sou Deise. É sempre um prazer enorme quando a gente pode conversar, principalmente de algo que eu amo e sei que vocês também gostam muito, livros, né? Hoje é segunda-feira, eu gravei aí um pouquinho rapidamente o início do dia, a gente já tá sentindo bastante o outono aqui em São Paulo, ainda continua meio abafado por volta ali dos 30 graus, mas os dias já começam mais a menos, o céu um pouco mais nublado, as árvores e as flores já apresentam sinais ali do outono e de forma geral é uma estação que eu gosto bastante. Aqui em São Paulo a gente sofreu um tanto aí com o calorão, então ter esse clima um pouco mais ameno é bem legal. E aí, gente, hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o que esse clima me suscita em termos de vontade de ler. Vou apresentar o livro que eu vou ler essa semana e venho aqui compartilhar um pouquinho das minhas impressões com vocês. Provavelmente vai ser um livro difícil de falar sobre ele sem dar spoilers, então quero ver ainda como que eu vou fazer pra compartilhar as informações com vocês. Mas antes da gente começar, eu peço que você se inscreva no canal caso ainda não esteja inscrito, que deixe o seu like, isso é super importante, que compartilhe com outras pessoas. E na semana passada eu coloquei um vlogzinho ali, aonde eu fui comprar um livro, mostrei a saída, livraria pra vocês um pouquinho desse movimento e fiz um convite muito especial. Então, caso você não tenha visto ainda, eu vou deixar o link no box de descrições. Fica o meu enorme convite aí do Osvaldo, do Garrancho, pra que vocês venham fazer a leitura conjunta conosco. É um livro bem fininho, o Herança. Mas se você também não quiser, Deise, tô lendo um montão de coisa, tô atrapalhada, atrapalhada aqui com as coisas do trabalho, não tem problema, vem participar da live, vai ser um prazer ter vocês, certo? Então, gente, esse clima assim já um pouco mais fechado, um pouco mais acolhedor, um pouco mais frio, ele vai me remetendo muito a um período de introspecção. Então, parece que aquele período, né, primavera e verão, parece que aquele período em que a vida explode, a gente vai pro mundo, encontra os amigos, se diverte, passeia. E aí, quando vem o outono e depois o inverno, parece que é um período de vida mais introspectiva. Inclusive, né, vocês sabem que eu acredito super nisso, é, a gente teve agora dia oito, né, hoje, inclusive, que eu tô gravando nessa parte inicial do vlog, hoje, dia oito, a gente tem um eclipse total aí do sol, que não vai ser visto por nós brasileiros, mas visto na América do Norte, no eixo ali, Ares-Libra, que vai movimentar muitas energias, né? E pra que esse movimento aconteça, a gente precisa de uma certa internalização. Então, por que que eu tô falando desse blá-blá-blá todo, me perdoem vocês que não gostam, é só adiantar aí um pouquinho o vídeo, porque sim, a gente vai passar por um período que é interessante, em maior ou menor grau, dependendo aí das tuas preferências, ter um certo nível de introspecção. E esse é um período em que eu gosto muito de ler livros que me gerem um autoconhecimento, algumas reflexões que talvez sozinha eu não faria, mas como todos nós aqui, seres humanos, eu também gosto de um bom thriller, de um bom suspense, de um bom livro ali de terror. Terror não tanto, porque eu sou meio medrosa. Mas assim, gente, eu gosto desses thrillers psicológicos e tudo mais, e vocês que me acompanham aí, têm visto nos últimos vídeos que eu tava meio na ânsia, assim, de ler este carinha aqui, ó. Uma Família Feliz, do Rafael Montes. O Rafael Montes eu conheci pelo livro Suicidas, eu adorei, trouxe a resenha aqui pro canal, então se você ainda não viu, tem a playlist de resenhas, vai lá e assiste. Eu comprei um outro livro dele, O Jantar Secreto, ainda não li, porque a vida vai acontecendo, vai atropelando a gente, ainda não li. Mas esse livro aqui, bom, A Companhia das Letras, né, é um livro que sai pela Companhia das Letras, fez uma baita de uma propaganda, o Rafael Montes também, e é um livro que sai um pouco antes do filme, com a Grazi Massafera, com... Ah, esqueci o nome do outro ator, gente, bem famoso, mas assim, não assisto televisão, não tieto muito esse pessoal, então assim, esqueço o nome deles, enfim. Mas parece que é um filme super legal. Se você aí já assistiu ou pretende assistir, deixa aqui nos comentários pra mim. Então, um livro que já sai bastante badalado, eu tava um dia no ônibus, vindo embora do trabalho, né, eu trabalho na Berrine, e aí tenho que descer na Vila Olímpia pra pegar um ônibus aqui pra casa, eu não dirijo, né, tenho que tomar vergonha na cara aí pra dirigir. E aí, nossa, uma viagem de lá até em casa, e aí uma moça sentou do meu lado, e ela tava com um livro, e não largava o livro, e nem piscava, e não se mexia, e quando eu fui ver, era esse livro aqui, né. Então, gente, eu tô super animada, pra lê-lo. Me parece que não tem todo aquele horror, aquelas cenas super violentas, que é típico dos livros do Rafael Montes, mas aqui a gente tem sim um livro bastante pesado, um livro com teor psicológico muito profundo, e que nos tira ali, sabe, não da zona de conforto, né, mas dá um desconforto pra quem tá lendo. Então, já aproveitando esse climazinho aí mais de outono, é esse livro aqui que eu vou ler ao longo da semana, venho compartilhando alguns pontos pra vocês. Como eu disse, talvez eu não consiga compartilhar tanta coisa assim, porque eu não quero dar spoiler, mas eu sei, por exemplo, que esse livro, o primeiro capítulo é o final. E aí eu fiquei me perguntando, nossa, o que será que o Rafael Montes fez pra prender a atenção do leitor até o final, sendo que o primeiro capítulo é o final, né? Então, o que faz esse leitor seguir o livro inteiro, uma vez que ele já sabe que o que tá ali no primeiro capítulo é o final? Não é algo inovador do Rafael Montes, a gente tem outros escritores na literatura que trazem esse recurso, e obviamente que eu quero ver, né, todo o talento aqui do Rafael Montes de nos manter bem atentos até o final da leitura. Ele é um autor que eu gosto bastante e, enfim, gente, tô super animada. Agora eu vou trabalhar, né, que a gente tem conta e boleto aí pra pagar, filho pra criar. Eu vou trabalhar, mas aí vou ler um pouquinho durante o almoço, um pouco mais no final do dia, e aí ao longo da semana eu vou gravando aí pedacinhos pra vocês, um pouquinho da minha rotina também, que não tem tanta coisa assim, né, gente? É semana de trabalho aí, como muitos de vocês também, se preparando aí pra uma semana de trabalho. Enfim, então espero que vocês gostem, que vocês me acompanhem até o fim. Pessoal, passando aqui rapidinho, horário de almoço, e já tirei os anéis aqui, ó, a vida real, né? Tirei os anéis, fui lavar louça, fazer comida rapidinho, o João daqui a pouco chega da escola, e eu também tô no meu horário de almoço. Então eu aproveito ali pra ler sempre um pouquinho. Começando aqui, eu queria mostrar uma coisa bem interessante pra vocês. Lembra que eu falei que o livro começava pelo fim? Olha lá, o fim. Daqui a pouco eu volto pra contar pra vocês. Bom dia, pessoal! Hoje é terça-feira, semana já acontecendo, né? Olha o pirata lá atrás, a Bibi tá aqui em cima da mesa, daqui a pouco eu já vou colocar lá pra baixo, não tem condição, né? Um gatão desse em cima da mesa, mas ela é linda, né, gente? Deixa eu contar pra vocês que ontem... Ah, ela empurrou a câmera. Ai, gente, olha, me desculpa. Quando a Bibi não quer aparecer no vídeo, ela empurra o vídeo. Mas enfim, gente, ontem eu consegui ler bastante do livro do Rafael Montes. Já posso dizer pra vocês que eu tô adorando, mas o livro é bem pesado, bem sinistro. E o começo dele, que na verdade é o fim, é algo que eu fiquei estarrecida. Então, assim, são três ou quatro páginas que deixam a gente de boca aberta e, obviamente, querendo ler o livro pra ver o que aconteceu pra que terminasse daquela forma. Daqui a pouco eu volto arrumada, obviamente, né, gente? Com essa cara que não dá. Eu preciso também me arrumar pra trabalhar e volto pra comentar com vocês o que eu li até aqui. De manhãzinha, gente, os papagaios sempre grito. Tenho o que fazer. Mas enfim, daqui a pouco eu volto pra gente compartilhar um pouco mais. Então, pessoal, feita a minha gratidão diária, eu gosto também muito desse livro aqui. Eu sei que alguns de vocês são espíritas, mas independentemente de serem ou não, claro, a gente aqui tem todo o respeito pela fé de cada um, não estamos tentando converter ninguém. Mas enfim, esse livro do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, é um livro bem bacana. Tem ele pequenininho, assim, de bolso, que eu gosto bastante, porque eu coloco na bolsa quando eu vou trabalhar. Mas tem ele grande também, que eu dei pra minha mãe, inclusive. E aí, a proposta dele é a seguinte, ó. Você tem um pedaço do Evangelho, né, ali, por exemplo, é um pedaço do Evangelho de Pedro. E aí, depois, o Emmanuel, através de Chico Xavier, comentando aquele trecho. Então, é um livro super bacana, não sei se vocês já conhecem. Tem ele disponível no Kindle Unlimited. Aliás, acho que todos os livros do Chico Xavier estão disponíveis no Kindle Unlimited. E esse aqui é uma coleção, fonte viva. Então, não é o único livro, mas de todos eles, assim, é o meu preferido. É o que eu tenho mais carinho e ele me acompanha aí diariamente. Bom, pessoal, já arrumada aqui, pronta pra trabalhar. São 8h20 agora, tem uns minutinhos aí antes de começar a trabalhar, né. Trabalho no horário comercial de 9h às 18h. Mas, confesso pra vocês que esses dias eu tenho trabalhado bastante, porque eu também trabalho como consultora de carreira autônoma. Então, fora do meu horário de trabalho, as pessoas me procuram. Quando elas querem crescer na carreira, ou estão enfrentando algum tipo de problema, ou precisam se recolocar, eu faço muitos projetos fora, né. E aí, é sempre fora do horário comercial. Então, tem dia que eu tenho começado a trabalhar às 7h30, 8h da manhã, e vou até umas 9h da noite. Sexta-feira passada, por exemplo, foi um dia assim. Então, já tô aqui pronta pra trabalhar, mas sobrou um tempinho pra gente conversar. Vocês viram agora há pouco que eu comentei sobre o livro Pão Nosso, do Chico Xavier, e também sobre o meu diário de gratidão. Gente, eu acho super importante compartilhar esse tipo de coisa. Então, vocês que não gostam, me perdoem. E sempre que tiver esse tipo de conteúdo, acelera o vídeo. Eu sei que eu sou bem prolixa, né. A ideia era falar de um livro, e daí a gente já vai falando sobre a vida, do que vai acontecendo. Mas, pela minha experiência própria, às vezes eu me sinto muito sozinha, né. Então, assim, esses dias eu tava até conversando com uma prima minha, Rose. Rose, se você estiver assistindo, um beijo. E a gente tava falando exatamente sobre isso. Sobre mulheres com 30 anos mais, que estão sozinhas, criando os filhos, pagando as contas, trabalhando, dando conta de tudo. E que são mulheres, por um lado, muito agradecidas, porque estão conseguindo ver os filhos crescerem, estão conseguindo dar conta das coisas, estão prosperando financeiramente. Mas, por outro lado, também são mulheres esgotadas. E a gente só consegue, gente, viver nesse mundo, se a gente tiver fé em alguma coisa. E aí, por que eu digo em alguma coisa? Porque eu não sou o tipo de pessoa que tenta jogar dentro da cabeça do outro a minha crença, a minha fé. Até porque eu acredito, né. A gente não consegue provar absolutamente nada. Então, é uma questão de fé mesmo. E aí, cada um tem a sua. Aqui, pelo menos nesse canal, a gente sempre vai respeitar muito o credo de cada um. Mas eu tenho me identificado cada vez mais dentro da doutrina espírita. A minha família sempre foi católica, mas um católico que popularmente sempre falou de espírito, sempre teve essa crença. E isso tem se fortalecido muito em mim. E preciso ser muito transparente com vocês. A vida não tá fácil do lado de cá. Eu sei que eu tenho muita coisa pelo que agradecer. Por isso, exatamente, eu inseri no meu dia a dia a prática da gratidão diária. Porque senão, a gente, quando percebe a nossa oração, é só pedindo, pedindo, pedindo. E a gente nunca agradece. E aí, a gente passa por uma tendência a achar que a nossa vida não é boa, né. Porque se eu só tô pedindo, é porque o que eu tenho não é o suficiente. Então, mudar um pouco também do nosso mindset. Ai, gente, a Bibi tá querendo passar aqui na frente. Então, assim, Bibi, vai pra lá. Então, assim, eu acho que é bacana compartilhar, porque pode ser que alguém aí do outro lado que tá me assistindo, tá ali tentando trabalhar, pagar as contas, cuidar dos filhos, homem ou mulher, tá? Então, tentar cuidar dos filhos, pagar as contas, ter que estudar, trabalhar, dar conta dos bichinhos, fazer uma série de coisas ainda, ler. E a gente sabe que é tudo muito corrido. E quando a gente para mesmo pra perceber, a gente tá meio exausto. Então, quem sabe, compartilhando um pouco, isso não chegue aí no coração de alguém como um alento. E tem acontecido coisas maravilhosas por aqui. E eu sou só gratidão mesmo, tá? Tenho passado alguns desafios bem importantes, mas não tenho ficado sem uma solução. Então, isso também me mostra que eu tô numa caminhada correta, né? Porque quando a gente começa só quebrar cara, quebrar cara, quebrar cara, significa que talvez a gente tenha que reavaliar uma série de coisas e mudar de rumo. E eu me propus a fazer esse movimento de uns dois anos pra cá. Então, assim, não é da noite pro dia que esse processo acontece. Ainda tô fazendo. E eu tenho tido alguns indícios da vida mesmo de que talvez eu esteja na caminhada correta. Então, do mesmo jeito que muitas vezes eu me sinto e me senti sozinha do lado de cá, pode ser que alguém do lado daí também esteja assim. Então, por isso que eu compartilho com vocês. Me perdoem quem não gostar. O canal vai continuar trazendo esse tipo de conteúdo quando eu achar que eu devo abrir o meu coração. Se vocês não gostam, né? Duas opções. Acelera o vídeo ou encontrem aí outro canal. Fica a minha gratidão de qualquer forma pra vocês. Então, gente, pra muitos, né, que eu sei que gostam desse tipo de conteúdo, eu dividi ali o pão nosso. Mas tem um livro que toda vez que eu vou na livraria tem me chamado muito a atenção. Acho que é Café com Deus Pai. Eu vou deixar a capinha aqui em algum lugar. E aí, se alguém de vocês aí já leu ou utiliza ou conhece alguém que utiliza, por favor, deixa aqui nos comentários pra mim, tá? E aí, agora vamos, né, a Deise Prolixa voltando ao tema. Vamos lá falar, gente, sobre Rafael Montes e uma família feliz. Só fazendo um paralelozinho aqui de novo, ó, prolixidade de Jesus. Entrevistando pessoas, que é principalmente o meu trabalho, né, entrevistar pessoas pra grandes empresas e também apoiar pessoas em carreira, a gente tem que ser sempre muito objetivo e direto ao ponto. Então, o tempo todo você não pode devagar, né, em reuniões e tudo mais. Então, gente, aqui pra mim é um alento. Quando eu posso, ah, lembrei de uma coisa, acho que isso é legal, eu posso compartilhar com vocês. Então, me sinto, assim, muito acolhida, inclusive, quando vocês deixam comentários. Enfim, gratidão eterna. Então, vamos lá. Uma Família Feliz, do Rafael Montes. Eu já li 117 páginas. E o que a gente vai encontrar aqui? A gente vai encontrar uma narrativa em primeira pessoa, a Eva, nos contando o que tá acontecendo. Como eu disse pra vocês e mostrei rapidinho, é um livro que sim começa pelo fim. E, gente, esse fim, eu acho que não tem nem 10 páginas. E a gente já fica assim, estarecido de cara. É uma coisa, assim, muito desconfortável de ler. Muito desconfortável de ler. E que, de alguma forma, a gente fica pensando, será que isso não poderia acontecer realmente? Será que não acontece? Então, assim, gente, fiquei estarecida já nas primeiras páginas. O Rafael Montes reforça pra mim essa grande capacidade dele de pôr o leitor muito atento e desconfortável desde o início. E depois, então, a gente vai acompanhando um ano antes desse fim acontecer. Depois, cinco meses antes, um mês antes. E a tensão só vai aumentando. Aqui, a gente não tem exatamente cenas sangrentas, muito descritivas, como a gente tem no Suicidas, por exemplo. Aqui, o que a gente tem é um teor psicológico extremamente forte que você fica pensando assim, poderia acontecer comigo. Eu, inclusive, tenho algumas pessoas na família que, em algum dado momento, foram acometidas por algum tipo de doença psicológica. Eu não gosto muito desse termo, né? Doença psicológica. Mas de algum desvio psicológico. E fizeram coisas que a gente olhava, assim, dizia como é possível o cérebro ter esse tipo de disfunção e a pessoa que estava normal num dia, eu digo normal entre aspas, porque a minha crença é que ninguém é normal. Todos nós temos algum tipo de neurose. Mas, enfim. É aquela pessoa que, num primeiro momento, parecia normal ali pros padrões sociais e que, de repente, vira uma chavinha, não se sabe onde, que põe a pessoa naquele tipo de situação. Eu tenho uma ente muito querida, que, obviamente, aqui eu não vou entrar em grandes detalhes, mas uma pessoa que viveu violência doméstica a vida inteira. Então, apanhava do marido, via os filhos apanharem do marido, tentava, de alguma forma, se reerguer, separou algumas vezes, mas era uma pessoa que, inclusive, além de não contribuir em absolutamente nada com os filhos dela, ainda quando ela trabalhava, juntava um dinheirinho, dava um jeito de ir lá e pegar. Então, assim, sempre jogando a pessoa no fundo do poço. E aí, pessoal, eu vou falar algo aqui que pode ser bastante forte, tá? Porque, obviamente, principalmente agora dentro da doutrina espírita, a gente entende que a pessoa que faz isso é um espírito doente. Mas, me desculpa, vá jogar a sua doença em cima de você mesmo. Acho que nada dá o direito das pessoas jogarem a sua doença em cima dos outros, sabe? Me perdoem aí o desabafo. Então, o sujeito enche a cara, porque está infeliz com a vida, infeliz consigo mesmo, ao invés de procurar um psicólogo, ao invés de procurar se entender, ou ao invés de se flagelar a si próprio, ele vai fazer no outro. Então, assim, gente, me desculpa, esse é um troço que eu vou precisar de muitas encarnações para que entre na minha cabeça, sabe? Então, enfim, a gente fica nesse desconforto, principalmente quando você acompanha ou acompanhou algum caso muito próximo de alguém que parece que o cérebro deu um clique e a pessoa começa a agir, a sentir de uma forma muito diferente. E quem somos nós para julgar? Só que aqui, a gente tem um narrador em primeira pessoa, vocês sabem que narrador em primeira pessoa nunca é confiável, ele pode sim te contar a verdade, mas ele também pode manipular um pouco a informação. E a verdade, gente, a Bibi hoje está impossível. E eu não vou cortar o vídeo, tá? Porque se eu cortar o vídeo, eu vou perder o tempo que eu tenho para gravar. Então, assim, a gente fica sempre dizendo a nossa verdade e é o que o narrador em primeira pessoa faz, mas a verdade dele pode não ser a verdade verdadeira, né? Isso só que eu estou querendo trazer aqui para vocês. Mas o que acontece com a Eva é o seguinte, ela é uma moça loira, bonita, com o corpo em forma, inclusive mora num condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que é um condomínio de classe média alta para cima, o marido dela, o Vicente, é um advogado que está crescendo cada vez mais na carreira e eles têm duas filhas gêmeas e elas são lindas, mas uma delas teve um problema de saúde, então ela é mais introspectiva, mais fechada, mas é com essa que a Eva tem mais interação, que tem mais coisas a ver e a outra é mais molecona, tudo, e mais ali para o lado do pai. Mas, enfim, eles têm uma família que vive ali num lugar bacana, a Eva também trabalha, ela faz aqueles bonecos reborn, acho que é assim que fala, aqueles que parecem efetivamente criancinhas e a arte dela é bacana, ela aprendeu isso do pai, mas o fato é que a Eva teve uma infância terrível com uma mãe alcoólatra e isso deixou marcas profundas. Então, agora, ela tem essa vida, mas ela tem um medo tão terrível de que isso não seja efetivamente para ela, que ela está o tempo todo em estado de alerta. Sabe aquele tipo de pessoa que apanhou muito na vida ou que sofreu muita violência ou viu muitas brigas dos pais e a pessoa, por mais que hoje, ela viva, sei lá, sozinha ou com a sua família, que o tipo de relação seja totalmente diferente, que, enfim, que as coisas estejam caminhando relativamente bem, essa pessoa, ela está o tempo todo no modo sobrevivência. Ela não consegue mais sair desse modo sobrevivência. Ela é uma pessoa que ela está ansiosa o tempo todo, ela tem a síndrome da impostora, ela não acha que ela é merecedora daquilo e tem alguns pontos que vocês, lendo, vocês vão entender também por que que ela não se sente tão pertencente àquela família e, obviamente, eu não vou dar spoiler para vocês, mas tem aqui um ponto que faz ela sempre querer ter algo que afirme que ela realmente é parte daquela família, né? Então, a gente tem uma Eva, sim, muito sofrida, mas que acontece ali um movimento, ela engravida, né? E aí, eles têm duas meninas e agora vem, né, toda aquela expectativa de ter um menino e ela está grávida, tudo, mas a gente sabe, gente, sendo muito transparente entre nós aqui e eu sei que grande parte do público do Liter Análise são mulheres, isso me orgulha muito, a gente sabe que a maternidade, ela vai representar coisas diferentes para cada tipo de mulher. Então, essas pessoas, eu lembro quando eu estava grávida do João, todas as mulheres que vinham falar para mim sobre parto tinham uma história mirabolante para contar, era sempre uma história mirabolante. Chegou um determinado momento que eu falei, eu não quero mais ouvir ninguém falando de como foi o parto porque eu já estava em pânico. E o meu parto foi normal e foi super tranquilo. Sei que de outras pessoas não são, mas o meu, graças a Deus, foi. Então, outra coisa, sempre tem alguém para te dizer como ter o filho, como criar o filho. Então, assim, chega uma hora que você está exausta porque criança pequena exige muito, mas mais, outras menos, mas exige muito e porque também tem um monte de gente, enfim, eu vou falar uma bobagem aqui, mas um monte de gente querendo ser o dono da verdade. E é isso que a Eva está passando. Então, isso começa a pressioná-la muito mais e lembrem que ela tem um histórico que não foi muito bacana. Então, será que esse caldo todo aí em algum momento vai dar certo? Então, assim, qual a probabilidade dela ter tido esse tipo de infância, estar numa família aparentemente ali feliz, uma família bacana que ela gosta, mas que ela não se sente totalmente pertencente, então parece sempre que está faltando alguma coisa para efetivá-la naquela família. E aí, ela engravida novamente, o marido está super feliz, mas ela está desconfortável. E aí, como que lida com isso, né? Então, é até aqui que eu li, tá, gente? E aí também, assim, fica difícil a gente dar um pouco mais de detalhes por causa dos spoilers. Então, eu vou continuar lendo o livro, eu já estou assim, pensando, puxa, eu deveria ter lido esse livro no final de semana, porque não dá vontade de parar, gente. Ontem eu precisava dormir, tinha que acordar cedo, hoje para pôr o João para a escola, fazer uma série de coisas e eu não queria parar de ler o livro. Então, assim, de fato, é mais um livro do Rafael Montes que nos engaja ali do início ao fim. Quando eu postei a resenha do Suicidas aqui, não me pareceu que vocês são grandes fãs do Rafael Montes, porque foi um vídeo que não teve muito engajamento. Uma pena, porque, de fato, eu acho que ele é um escritor brasileiro com muito talento, né? Para quem gosta desse tipo de livro, aqui a gente tem um thriller psicológico bem pesado. Como eu disse, não tem aquela descrição de violência, de corpos, de não sei o que lá, que em outros livros do Rafael Montes a gente encontra. Mas nem precisa, viu, gente? Porque o nível de desconforto psicológico que ele vai criando para a gente desde o começo é extremamente forte. E aí, voltando ali rapidamente àquela questão da minha ente querida, né? Então, assim, passou a vida inteira apanhando do marido, vendo o marido bater nos filhos, levar o dinheiro dela embora e chegou em algum momento ali um evento que talvez foi a gota d'água, o cérebro dela virou. Então, assim, uma pessoa que ficou internada em hospital psiquiátrico um tempão, a família, as pessoas que realmente amavam, super preocupadas com ela, os filhos, porque isso deixa marca em todo mundo e o fulaninho simplesmente sumiu no mundo, deve seguir a vida achando que está correto. Então, assim, como também as pessoas arrasam a vida das outras e depois acham que são vítimas, que não fizeram nada, né? Então, assim, esse tipo de questão, gente, me pega muito fortemente. Então, esse é um livro que quando eu comecei a ler ontem, eu falei, ai, talvez seja melhor não ler. Porque eu já estou num período que eu estou pressionada no trabalho, tem uma série de coisas acontecendo, uma série de coisas muito boas também, mas, enfim, a Bibi querendo passar de novo. Mas eu comecei a pensar, eu falei, hum, acho que não era o momento para ler um livro desse, porque realmente me pega muito. E aí, eu já não conseguia mais parar de ler. Então, o lado bom do livro é que é um livro extremamente bem escrito, que vai sim te prender do início ao fim. Mas eu volto para comentar mais. Gente, é 11 e pouquinha da manhã, então fiz uma série de reuniões aí hoje cedo, consegui imputar uma série de coisas no sistema que eu tinha para fazer, foi uma manhã boa, porque ela não foi tão puxada como eu vinha vivenciando nos últimos dias. Eu estou bastante cansada, mas foi uma manhã bacana, então, assim, produtiva, eu tive reuniões, deu para fazer tudo, mas sobrou um pedacinho aí do período das 11 horas, não a hora cheia. Mas eu falei, bom, quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar um pouquinho o sol, mas vocês viram aí que hoje de manhã eu tinha mostrado para vocês o céu totalmente azul e o tempo já mudou. Então, está bastante nublado, hora vem o sol, hora ele vai embora, mas enfim, está muito gostoso aqui fora. E eu tenho uma certa dificuldade com essa questão do home office, porque se bobear, a gente fica trancado dentro do quarto o dia inteiro. Claro que de manhã eu tenho tanta coisa para fazer, acordo super cedo, coloco o João para a escola, lavo o quintal todo, está vendo? É um quintal grandão lá para trás, até esqueci de fechar o ralo aqui hoje de manhã. Mas enfim, lavo tudo aqui, o corredor inteiro, lá na frente, a casa é enorme, vou arrumando as coisas dos cachorros, ali tudo direitinho, mas chega uma hora dessa, gente, que é gostoso aqui sentar, pegar 20 minutinhos, para descansar um pouquinho a cabeça. Então sentei aqui, porque daqui a pouco tem que fazer comida, o João chega, eu também preciso almoçar. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar esse solzinho que não está agressivo, ele está muito gostoso, para ler um pouco mais de Rafael Montes, Uma Família Feliz. E eu também estava assistindo um vlog que a Tuca, ali do Livros da Tuca, né, Virginia, mas ela também tem um outro canal chamado Sementes de Luz e Paz, que eu gosto bastante. Eu estava assistindo um vlogzinho dela e agora vou aproveitar aqui um pouco mais para ler nesses minutinhos antes de fazer a comida. Gente, a vida de vocês é assim também, né? A gente vai encaixando duas, três páginas entre uma tarefa e outra. Bom, por aqui é assim. Bem, pessoal, eu estou acompanhando um pedaço do livro em que a Eva está numa reunião escolar das gêmeas, né? E, enfim, eles estão reclamando, as mães reclamando de que o filho xingou, aonde está aprendendo isso, que a escola precisa controlar. E aí algumas mães acham aquela cena extremamente exagerada, outras vão colocando mais lenha na fogueira, sempre aquilo, né, de jogar a culpa na escola, achando que a escola é totalmente responsável pela criação dos seus filhos, porque é uma escola cara, uma escola paga, enfim. E aí uma das mães disse uma coisa que me interessou bastante e eu falei, ah, deixa eu contar isso aqui para o pessoal. Uma das mães diz o seguinte, a culpa é dessas músicas que as crianças escutam, sem falar nessas séries promíscuas de TV. E a culpa também é da escola, que não controla. A indecência está em todos os lugares, Andréia opina. Semana passada peguei meu mais velho lendo um livro cheio de palavrão e violência e sem aviso de gatilho. Tinha que ser de escritor brasileiro. Onde já se viu publicar essas porcarias e deixar que nossos jovens leiam? Então assim, olha a percepção, né, que muitas vezes a gente tem. E, obviamente, nós leitores sabemos que ter palavrão ou violência não é uma coisa só de escritor brasileiro, né, tem em todos os escritores. Mas, enfim, também essa percepção de que se é ruim ou se está fora da lei é brasileiro, né? Enfim, só queria compartilhar. Gente, o tempo mudou totalmente. Questão, assim, de 10 minutos está começando a pingar. Então acho que eu vou ter que entrar e, enfim, ir lá fazer meu almoço. Porque não vai dar para ficar mais muito tempo sentada aqui. mas eu queria ler mais um trecho do livro para vocês. A Eva, ela sai ali da escola, né, onde ela estava acompanhando uma reunião escolar e ela se encaminha para o Caxambi, que é um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro, onde ela cresceu. A casa em que ela morou com a mãe está fechada, o marido anda pressionando para que ela venda a casa porque, querendo ou não, é uma renda e eles precisam de dinheiro. São bem-sucedidos, têm uma vida confortável, mais pagando apartamento, escola das filhas, esse tipo de coisa, né? Então, tem uma certa pressão dele ali para vender a casa, mas o fato é que ela odeia ter que lembrar da casa. Para vocês terem uma ideia, agora que ela chega ali na casa que era da mãe, a casa está toda fechada, não tem luz e ela se lembra que ela está séculos sem pagar as contas da casa. Então, para vocês verem a ojeriza que a casa causa nela. E aí, ela está refletindo porque o pai dela fazia bonecas, eram bonecas de porcelana, mas querendo ou não, ele foi ensinando as coisas para a Eva e ela faz bonecas, né? Bonecas diferentes com uma outra técnica, mas é o que ela faz. E ela se impressiona porque ela começa a ver as coisas da casa, da mãe dela e ela percebe que a mãe dela nunca jogou fora as bonecas que o pai fazia e o pai abandonou elas, né? Então, olha o que ela pensa aqui quando ela vê aquelas bonecas todas empoeiradas que a mãe guardou e que ela também depois que a mãe faleceu não jogou fora. Então, ela diz o seguinte Nunca entendi porque minha mãe nunca se livrou dessas bonecas mesmo depois que meu pai foi embora. Por que manteve a cristaleira aqui relembrando a cada momento o seu abandono? No fundo, acredito que sei a resposta. Minha mãe gostava de se torturar. Tinha uma vocação natural para a infelicidade. Chafurdava na tristeza, alimentava-se dela. E ela vai contando aqui pra gente que era uma mãe que fumava três maços de cigarro por dia, ficava somente em frente à televisão, bebia bastante, infernizava a vida dela. Então, a gente começa aqui a entender um pouco mais como foi a infância da Eva. E isso tudo, obviamente, corroborando para ter um desfecho psicológico na fase adulta. Pessoal, bom dia. Hoje é quarta-feira, já estou arrumada aqui para trabalhar. Já fiz tanta coisa hoje. Já coloquei o João para a escola, já lavei o quintal, tomei meu café da manhã e ainda nem são nove horas. Também sobrou um tempinho para a gente conversar um pouco. Hoje, talvez, eu não consiga fazer comida na hora do almoço. Minha agenda está bem pesada. Então, pode ser que eu vá almoçar na rua com o João e aí eu vou levar vocês para passearem um pouco aqui pelo bairro também. Os bairros aqui de São Paulo, eles têm uma grande vantagem porque você consegue fazer muita coisa no bairro. Ele costuma ter um comércio, uma infraestrutura interessante. Aqui no bairro, a gente tem banco, tem farmácia, tem supermercado. a gente tem boticário, natura, tem, enfim, restaurante, tudo, né? Dá para ir a pé, é bem legal. Então, talvez, isso aconteça hoje, né? Porque vocês aí que têm esse dia a dia corrido sabem como é. Tem dia que dá tempo de fazer comida, tem dia que não dá, tem dia que mesmo à noite você tem um tempinho, mas você está esgotada. Então, assim, acho que hoje talvez a gente vai ter que comprar uma marmitinha ou sair para comer no restaurante. Mas, enfim, deixa eu atualizar um pouco vocês sobre a leitura Uma Família Feliz do Rafael Montes. Ontem eu consegui avançar pouco na leitura, principalmente no horário do almoço, como eu compartilhei com vocês. À noite eu tinha um trabalho que eu faço frila, então não deu tempo de ler muito. Eu avancei mais ou menos ali umas 40, 50 páginas. E a gente continua conhecendo a Eva e os perrengues que ela está enfrentando no dia a dia. Ela tem muita dificuldade de lidar com o bebê dela recém-nascido. Ela fica insegura o tempo todo e parece que o bebê sente essa insegurança e aí daí fica mais irritado, enfim. Então, ela tem uma certa dificuldade. Quando a gente vai conhecendo as amigas dela, principalmente aquelas pessoas que moram naquele condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, a gente começa a perceber que muitas dessas pessoas são pessoas muito fúteis com quem ela tem uma convivência, mas ela não necessariamente se identifica. ela está num período em que ela está sobrecarregada, ela tem que dar conta da casa, ela tem que dar conta das gêmeas, do bebê pequeno, do marido, a empregada foi embora, uma confusão na vida dela e ela está sobrecarregada. Só que ela começa a ter uns apagões, uns apagões psicológicos, então ela lembra até um determinado ponto e de repente quando ela acorda ela está na cama dela de camisola e não lembra de ter tomado banho, trocado de roupa nem nada disso. E quando a gente começa a ver o que acontece durante esses apagões são coisas muito sérias, muito graves e o marido já começa a ficar de olho que talvez seja ela que está fazendo isso. Então a gente está num período aqui bem tenso da leitura e obviamente assim que eu avançar um pouco mais eu volto aqui para compartilhar com vocês. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Hoje é sábado. Vocês viram aí que a gente passeou um pouco. Ao longo da semana, eu até... Teve um dia, acho que foi quarta, se eu não me engano, que eu disse que talvez eu fosse almoçar fora e levaria vocês para dar uma volta no bairro. Acabou que as coisas mudaram um pouco por aqui e, enfim, não deu. Mas hoje, sábado, a gente passeou um pouco. Eu fui lá no JK Iguatemi, na Vila Olímpia, aqui em São Paulo, que tem essa livraria da Vila. Eu já disse para vocês que, enfim, toda livraria física é maravilhosa, sem dúvida alguma. Mas a Vila Olímpia... Desculpa, Vila Olímpia. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje é sábado, de volta do passeio. Vocês viram aí que a gente foi dar uma volta. Eu havia dito, acho que na quarta-feira, que talvez eu fosse almoçar fora e ia levar vocês para dar um tour, assim, no bairro. Não deu, as coisas mudaram por aqui, mas hoje, sábado, a gente passeou um pouquinho. Então, eu fui num shopping chamado JK Iguatemi, que fica na Vila Olímpia, aqui em São Paulo. E lá tem uma livraria da Vila, que não é exatamente a livraria que eu mais gosto. Eu já falei isso para vocês. Claro, toda livraria física é maravilhosa, a gente tem que dar muito valor. A gente sabe que não é fácil manter uma livraria física no Brasil. Mas, enfim, os títulos que eles acabam deixando ali não são exatamente os que me chamam mais atenção. Mas eu estava lá e, enfim, adoro ir até a livraria. Mas vamos falar do que interessa. Ontem eu terminei de ler Uma Família Feliz, do Rafael Montes. Posso dizer para vocês que eu gostei, sim, do livro, que eu super recomendo. É um livro que tem um teor psicológico efetivamente bastante pesado. A gente vai acompanhando a Eva do início ao fim e as instabilidades emocionais dela. Mas, claro, aquilo que vem dela mesmo, de todo o histórico, de uma infância difícil, de um relacionamento conturbado com a mãe, de uma insegurança, até de uma síndrome de impostora que ela traz dentro de si. Mas, inserida numa sociedade que não é muito verdadeira, que tem as aparências, enfim. E também, por outro lado, é uma família que está passando por alguns eventos que não são muito bem explicados. E, enfim, é um livro que a gente fica o tempo todo em suspenso. Mas, também, que tem, assim, esse teor psicológico bastante difícil da gente acompanhar. Porque, de fato, é bastante doloroso. Mas, o final, gente... Lembra que eu falei que a gente começa pelo final? Só que, quando você lê o final, você imagina a história de uma forma. E, depois, ela não acontece exatamente da forma que a gente imaginou. Então, parabéns, Rafael Montes, que escreveu um livro incrível. Super recomendo, gostei bastante da leitura. Agora, tem um porém, gente. Ali, na fase mais final do livro, a leitura se tornou um tanto cansativa para mim. Sim, eu queria muito saber o que ia acontecer. Sim, me surpreendeu. Eu esperava uma coisa e foi outra. Isso é maravilhoso, sem dúvida alguma. Mas, algumas páginas se tornaram muito cansativas para mim. Me pareceu que o Rafael Montes queria deixar a coisa mais perturbadora do que ela já era. Então, talvez, não fosse necessário tanto e a leitura se tornou um tanto cansativa. Mas, valeu a pena. Gostei bastante. Deixo aqui a minha super indicação. Se vocês já leram ou se assistiram ao filme, deixa aqui nos comentários para mim. E também, gente, reforçando que a gente vai começar a ler agora a leitura conjunta, a leiturinha conjunta aqui do canal. O Herança. Então, o vídeo antes desse aqui do Liter Análise, exatamente fazendo esse convite. Dá para você ainda adquirir o seu livro e vir ler com a gente, se você tiver interesse. A primeira live vai ser ao ar aqui no canal dia 21 de abril, próximo sábado, às 19 horas. E a última de encerramento, 1º de abril, lá no canal do Garrancho. Certo, pessoal? Ótima semana para vocês. Tudo de bom.